Gente, oi, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vlog, gente, e o vlog de hoje é um vlog de gravação, um dia de gravação como que funciona. E bom, hoje a gravação foi combinada bem cedinho, até agora você chegou... E até agora você chegou eu porque eu sou pontual, entre astros, porque eu cheguei 11h30. É, gente, marquei com todo mundo 11h. 11h, até agora não tem ninguém aqui. Aí depois o povo fala assim, ai, não vai dar tempo de gravar os vídeos. Por que será? Por que será? Não, mas o Viní já está chegando, e o modelo também. E o Vitorioso também. Então é isso, gente. Já já a gente vai começar a gravar uns vídeos no top, e aí eu vou mostrar tudo para vocês. Os vídeos estão muito bons. Vocês não estão entendendo, cara, eu estou gravando e eu estou tipo, toda hora fica assim, porque está muito bom. Gente, vocês não estão preparados para o que tem por vir aí, entendeu? Porque a gente grava, só que a gente já está lá na frente. Vocês ainda estão vendo um pouco para trás. E tipo, mano... Ah, está muito empolgante. Está muito empolgante, juro vocês. Vocês nem imaginam o que vai rolar nos próximos episódios. Galera, e começamos a gravação. Começamos a gravar, todo mundo chegou. Todo mundo chegou, e eu e a Aja estamos aqui. E aí, galera, dá um oi aqui. Ah, boa tarde. Oi, família, hoje é dia de gravação, esqueça. Tudo bem? Boa tarde, beleza? Vamos ver você aí. Olha o Ronaldo do Velikini. Ronaldo do Velikini. É, que eu quero ver um beijo da Grazi e do Viní na volta. Como assim? Não saiu esse beijo ainda? Eu quero ver um beijo deles também. Mas saiu lá no meu canal. Família, comenta bastante quem quer ver o beijo aí. Beijo do ano. Beijo do ano! Primeiro que vocês, mas vocês, pra ver, tem que comentar bastante. Mas comenta aí. E quem que vê esse beijo aqui? Aí vai ter que ir. Aí é outro vlog. Aí é outro vlog, né? Tá vendo? Aí é outra história. É outra coisa. Outra coisa. Outro tema. Aí, começando mais um... Demo, demo. Gente, aí já finalizamos. O presente hoje. Salve, salve, rapaziada. Cheguei. Presente hoje nas gravações. Não, Vitor. Presente. Mano, eu tô com uma bigodinha, mano. Eu acho que eu preciso tirar esse bigode aqui, mano. Olha quem é aqui. Quem concorda com ele. E aí? E agora a gente tá gravando, gente. É isso. Cadê o pessoal? Dá um oi aí, Bruno. Aí, gente. Dá um oi aí. Salve. Bom, gente. E agora é isso. Vamos continuar as gravações. Já já aparece pra falar com vocês de novo. Gente, como eu tô muito adiantada com os meus vídeos. Agora a gente tá gravando do pessoal aí. O pessoal tá tudo lá. Eu e a Aisha. Primeiras a vir aqui no lugar. Não, a gente sempre as primeiras, cara. Então, a gente vai sentar aqui no banco pra fazer a ceninha. A ceninha. O pessoal tá vindo. Ou não também, né? Ou não, né? Ó, o pessoal conversando. Ah, amiga, você vai chegar em mim ainda. Ah, então eu não. Você vai chegar em mim. Então também tem que ir pra lá. Não, não sei se... Ela já quer ir pra lá, né? Eu tô assim, ó, de zóio. Você sim tá de zóio também. Porque não pode perder nenhum flash, gente. Tem tanta coisa acontecendo que você piscou. Aconteceu ontem. Eu aqui, assim, ó, gravando a cena. Do nada, eu virei. Pá, um bagulho que vocês vão descobrir aí no vídeo pra frente. Mas eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, gente? Caminhão acabando com tudo. E é isso. Obrigada, amiga. Ai, gente. E hoje tá um sol do caramba. Eu tô com essa roupinha aqui. Tô com o shortinho desse clone, blusinha desse clone. Hoje eu tô toda ciclonada. Sem a meia na canela. Mas e sobre? Comenta aí que cor é pra pintar. Tá, lá, tchau. Pai, me filmaram até. Ai, famosa. Não pode filmar, famosa. A gente trabalhando e eles indo lá, ó. Tão curtindo a vida, né? Estudando. Quem disse que o Chantagista não estuda? Estudante, ele. E eu aqui querendo ele no vídeo, cara. E ele abandonando nós. Meu, a gente precisando deles. E eles indo estudar. Que pouca vergonha. Boca, Juliette. Agora o povo tá ali gravando, gente. Todo mundo ali gravando. Eu excluí. Não, fala assim, o que que é? Eles ficam lá gravando junto e nós ficamos aqui sozinhos. Depois eles ficam bravos com nós. Mas nós estamos lá. É, ó. Eles tudo ali. Ai, tu deve... Então, gente, vamos continuar a preparatividade, né? Eles foram lá. Tá todo... Não! Não, borboleta. É borboleta. É borboleta. Não. Pô, isso é sorte. Isso é sorte, sabia? Não. Não, 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 não. Correu da sorte, mano. Mas eu tenho medo. É uma borboleta. Aí, Vitor. Nós estamos passando mal. Ela correu da sorte. Esperando que a borboleta pôs aqui. Ela corre. Não, eu estou preparada para ela pousar. Não, eu louco para pousar ali. Ai, que gravou, gente. Amiga, eu queria que ela pousasse em mim aqui. Aqui é sorte, né, mano? Ela vai e corre da sorte. Ai, nós estamos passando mal. É uma pouca vergonha. É uma sacanagem. O que eles queriam, pai? Eles continuam gravando lá. Uma girassal. Que engraçado. É louco. Olha só, vai aqui. Olha, que engraçado. Tu tá com o teste, hein, mano? Tu não. No vlog é tudo, gente. No vlog acontece de tudo. Pode gravar agora que o Vitorioso vai sumir com a bike dele. Vai sumir. O pessoal lá, os fãs tirando foto. Abençoado, vai. Os fãs tirando foto. O Vitorioso sumiu com a Vitorioso. Ele roubou a bike dos fãs, cara. Foi pra mim. Foi embora com a bike do pessoal. Dizem que vieram tirar foto. Ai, gente. Que bom. E sumiu com a bike. Depois dessa eu não espero mais nada de vocês. Gente, agora eu fui chamada, gente. Depois de muito tempo vocês viram, né? Tudo que aconteceu lá em cima. Agora chamaram. Agora quis me chamar, né? Lógico, rapaziada. Agora não chamam. Porque o bagulho, a história tá ficando séria no bagulho. Ele nem imagina. Com a câmera, irmã. Você tá gravando o vídeo. Isso que eu ia falar. Meu Deus. Olha a diferença, rapaziada. Mano, hoje eu tô... Eu tô sujo hoje. Olha meu bigode, mano. Parece que eu tomei um leite com Nescau e ficou de ladinho o bagulho, tá ligado? Ótigo de barra. Vai. Aí, gente. Agora vocês vão ver. Aonde ele tinha ido? Hã? Aonde ele tinha ido? Eu acho que tava ali. Ele tava ali. A gente tava lá. Abandona. Família, na Deus do céu. Eu ia embora de bike, mas eu vi o quilômetro. Melhor voltar de ônibus. Do nada eu vi ele indo. Eu falei, onde você vai? Vocês nem imaginam. O foda aqui bagunçou meu cabelo. Meu cabelo é lisão, né, família? Aí ele, ó. Aí ele, no vento, ele... É isso, gente. Agora, vamo lá. Aí, gente. Excluída da gravação novamente. E é isso. A gente vai superar. Já, já, eu mostro mais coisa pra vocês. Tá, quando o primo falar gravando, vocês vão estar indo e conversando sobre uma coisa lá. Tô, Flora. Sim, pode. Ai, tá aí. Eu fiz de milhões. Pode ir? Na calçada. Não tava aparecendo, não, né? É. Pode falar gravando. 3, 2, 1, gravando. Mano, cê sabe, né? Os caras me dizem. Fala que nós não filmem. Não, nada acontece. Basta. Não, eles só falam, né? Fala, fala e nada acontece. E eles continuam. É, cê viu que já acabou e não pararam, né? Ai, Deus. Agora ele vai dar a dica pra não ficar com a mão azul assim igual a minha. Primeiramente, eu quero apresentar pra vocês, meu aliado, tá em todas as horas. Só ando com ele, né? Porque o pai é vaidoso, o pai é lindo, bonito e não tem como. A cara do modelo resumindo, vocês estão assistindo? O modelo é a cara da riqueza, então cê já sabe, né? E resumo. Mano, ó, pintou o cabelo de azul, vou dar uma dica pra vocês. Pintou o cabelo de azul, ó a mão dela, como é que tá? Parece no Smurf. Todo azul. Ó, olha aqui o lado aqui, ó, olha aqui. Todo azul. Ela é Smurf original, não é réplica. Aí é o seguinte, ficou tudo azul, pum, pasta de dente. Pasta de dente, pasta de dente, pasta de dente, pasta de dente. E é bom que vai dar aquela refrescada e vai limpar a mão. Refresca e limpa a mão. Colgate, manda umas pastas pra nós. A gente queria falar Colgate, Iluminous White. Colgate, o end of the furnace. O quê? Passa álcool que sai, passa álcool que sai. Álcool. Aí passa álcool, fuma um gudã e explode. Você sabe, né? Que álcool que sai. Não, álcool, tira. Você tá divulgando aí como o site da outra. Álcool? Mas ela já passa a cetona. Eu acho que a gente já testou. É, eu passo a cetona. A cetona sai. Eu percebi que sai, ó. Dá a dica do skincare, como que funciona? Qual que é o skincare de... Muita espinha no rosto, ó. É só pegar a pasta de dente. Ó, ó. Aqui e aqui. Aí você joga. Jogou, deu duas... Jogou aqui, você já vem pra cima. Pegou na testa daquelas... Depois é só lavar. Lavou, lavou, sai a espinha. Aí sim. Ô modelo, você não respeita não, né mano? Não, só que você é amigo do vinho, você não vai arrumar nada vocês dois. Vocês vão voltar e vão bater o carrinho de bate-baixo. Eu quero arrumar nada não, cara. É, vocês ficam pra... Fica uma parada. A flor, gente, é super engravada a dança aí. Será que ela vai dançar de novo? Cadê? Vai embora. Como o cara deixou minha lupa? Vamos embora. Hã? Minha lupa tava caliente. Eu meia como o cara deixou mal. Seu casal tá ali, juntinho. Porque assim, vocês podem tumultuar na minha, eu posso tumultuar na dos outros. Olha, gente. E assim, disfarçando. É, gente. Vou até me arrumar certo, porque a minha vinha é de milhões. Quero, papai. Sem isso aqui. Até o peito, velho. Dá, mas tu tirou o peito. Dá, com o personagem. É, gente, agora eu fiquei de vê-lo, né? Porque agora eles deram pra cá. E o vinho hoje tá sério. Então ele tá lá gravando, super sério. Bem a flor lá. Tá rindo muito. Aí, ó, tá vindo. Vem vindo, gente. Vamos ver. A cara de... Brava. O que que tá acontecendo que você tá bravo? Não vou nem te falar. Oxi! Tu vai falar o quê? Eu filmei essa cara de bunda ali. Vai lá com seu amiguinho. Vai, grava aí. A puta. Vocês veem como eu sou tratada aqui nessa pra... Eu tô perdendo o respeito aqui, nesta merda. Eu tô perdendo o respeito da praça. Cadê o chantageista que não tá aqui pra... Pra pôr a ordem aqui? Depois que o chantageista sumiu, acabou, né, gente? Todo mundo desorganizado. Ninguém respeita ninguém. E agora é assim. Aí, quando você está gravando aqui, eu vou... Vou filmar, hein? Ó! Ó! Aí! Você viu? Eu vi! Eu vi! Você viu? Eu vi no flagra. Você viu o quê? Eu vi. Você viu? Gravei tudo. Mas não pode ficar um segundo suave que você já vem com essas caras, né? Eu e a Grazi nunca conseguem... Eu e a Grazi nunca conseguem se beijar, tipo, sem ser na frente da cama. É isso mesmo. São de saco. Tô passado. Tô passado. Tô passado. Gente, esse foi o vlog. Agora o pessoal vai embora. Dá tchau aí, galera. É isso aí. Bye, bye. Hoje foi tudo como combinado. Gravação, atuação, comida, né? Briga por trás das câmeras. Se não tiver comida, não vem. Teve briga por trás das câmeras. Não, mas a briga que rolou, família, ele tá errado e é pouco. Ai, gente, vocês vão acabar, vocês vão entender. Não adianta ele querer vir pra rapaz, não adianta, ele tá errado aí. Ele tem que reconhecer... O modelo, se liga, se é amiguinho dele, você não vai arrumar nada. Você não vai arrumar nada. E é pouco a ideia. Quem apoia o modelo aí, família? Vou falar o modelo pra você. Tá errado também. Vitorioso, sempre tá só comigo, né? Tipo assim, todo mundo. Não, mano, eu não tenho amigo, ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer, pum, então tá suave. É que vocês acham demais, velho. Mas Deus tá vendo tudo. Deus não tem amigo chorando. Não, mas isso aí é surpresa. Quando vocês verem, vocês vão me respeitar mais ainda, que eu vou minha bigode. Ai, cara. Meu Deus, gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vlog aí. Manda um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!